E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vitor e sejam muito bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Então não ajuda e já manda o seu gostei galera e gente se inscreva aqui no canal galera que é muito importante E galera, logo isso gente, já ativa as notificações que é muito importante você ativar as notificações Porque galera, quase dou dia com esse vídeo novo aqui pro canal, beleza galera? E hoje eu tô trazendo mais um vídeo muito, muito, muito top pra vocês galera Porque gente, agora galera, oficialmente, mano, que veio pra ficar galera, eu acho Que galera, agora eu criei o meu Instagram galera, exatamente gente, agora eu tenho um Instagram Beleza, pra eu ficar um pouco mais perto de vocês, beleza? Mas o Vitor, o que você vai fazer no seu Instagram? Galera, no Instagram, se você me seguir no Instagram galera, sério, eu vou tá Eu vou tá trazendo vários stories pra vocês, beleza galera? Porque gente, os stories é muito importante, beleza? Daí eu vou tá avisando, né, que vai tá saindo um vídeo novo, né? Porque já que a gente não tem a comunidade aqui no canal ainda Eu espero um dia ter essa comunidade quando eu chegar a mil inscritos Então, pra eu ficar mais sobre mim, conversar com vocês vai ser o Instagram, beleza? Então, tipo assim, me segue no meu Instagram, beleza? Galera, eu ainda não sei o nome exato pro meu Instagram, beleza? Se você pesquisar Vitor Gabriel, vai aparecer Se não, se você pesquisar, eu ainda vou tá vendo qual outro nome que tem Eu acho que é Vitor Gabriel, tenho certeza Então, se não for Vitor Gabriel, eu ainda vou tá colocando Porque, tipo assim, eu acho que o meu Instagram tem dois nomes Eu não sei qual que é o nome do meu Instagram, se é Vitor Gabriel ou se é Vitor alguma coisa Então, eu tô deixando o link, o nome aqui na descrição O nome, beleza? Então, daí galera, eu vou tá trazendo vários stories pra vocês, beleza galera? Porque gente, os stories é que eu vou tá trazendo alguns stories muito legais pra vocês Beleza? Que vai ficar mais fácil pra mim comunicar com vocês, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte galera, eu vou afinar esse vídeo pra aqui Se você gostou desse vídeo, deixa o like, não se esquece de me seguir no meu Instagram Vai tá, o nome vai tá aparecendo aqui, é, aqui embaixo não Aqui na descrição Então é isso aí, um forte abraço, é nóis, valeu, falou e fui!